Fala galera, beleza? Aqui tá falando um ai um Essa vez a galera é um canal Minecraft Dessa vez eu tô aqui 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 ó Vou entrar no mundo daqui ó Vamos lá Então Esse daqui Fica aqui Música Música Vem muito Fica 你好 Música Meル Uma Vamos lá Vamos lá É isso aí. Obrigado. 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 Esqueça a porta O abençoe ous thinks O abençoe ousa O abençoe ousa Depois eu vou mostrar. 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 Eu vou mostrar.